Música Está entrando no ar o Jornal do Simpro Olá, 1º de junho de 2021, estamos começando mais uma edição do informativo do Sindicato dos Professores da Rede Privada do Estado do Espírito Santo E veja hoje no Jornal do Simpro S Live marca o encerramento do mês de maio Simpro S oficializa mais um convênio para benefício da categoria O Jornal do Simpro S está no ar No dia 28 de maio foi realizada uma live debate com o tema alfabetização na pandemia O evento contou com a participação do presidente do Conselho Estadual de Educação, representante da SEDU Do presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo Do Ministério Público do Espírito Santo Dos presidentes do SINEP-ES, do Simpro S, Juliano Pavesi E dos presidentes da Undime Espírito Santo e do CINDIUPS O debate foi mediado por Cleonara Maria Schwartz E ainda foi abrilhantado pela professora, mestre, doutora em educação, Maria do Rosário Longo Mortati Cláudia Maria Mendes Gontijo, que é mestre, doutora e pós-doutora em educação E Márcia Bondini, secretária de Estado da cidade de Cascavel, no estado do Paraná Em cada edição do Jornal do Simpro estamos falando sobre os direitos do professor e da professora Na última edição do jornal nós falamos sobre o contrato de experiência E hoje é dia de falarmos sobre o contrato de trabalho Ao ingressar na escola o professor deve ter o contrato de trabalho Anotado na carteira de trabalho pelo empregador Fazendo-se ao mesmo tempo o registro em livro ou ficha adequadas Em um prazo improrrogável de 48 horas A falta de registro na carteira não retira nenhum dos direitos Sendo assegurado exigir o retroativo a data efetiva da admissão guardada à prescrição O Simpro ES firmou mais uma parceria de extrema importância para a saúde do profissional de educação Silvio Ribeiro, representante da fábrica de óculos Falou sobre a parceria em entrevista no programa Educação Eu acho que é de grande valia essa iniciativa do Simpro Estava buscando essa parceria, levando em consideração o que a gente está vivendo Em pé na pandemia, muitos professores estão trabalhando remoto Então essas luzes que vêm do smartphone Essas luzes que vêm do computador da transmissão Trazem um benefício muito grande Então com esse projeto você vai conseguir entregar lente de qualidade Para que eles possam ter uma saúde da sua visão bem melhor E veja a seguir, o presidente do Simpro ES, Juliano Pavese Fala sobre a vacinação dos professores O Jornal do Simpro volta já já Conheça o Clube de Vantagens do Simpro Saúde, educação, farmácias, moda e beleza Restaurantes, recriação e serviços Acesse www.simpro-es.org.br Acesse e confira São muitas opções de descontos à sua disposição Clube de Vantagens, na conquista do seu sindicato O departamento jurídico do Simpro ES tem feito questionamentos judiciais e administrativos Quanto à exigência de aulas virtuais sem a devida remuneração dos professores e professoras O jurídico do Simpro ES também registra o aumento das demandas Com indenização do período de estabilidade Decorrente das medidas provisórias 936 e 927 Outra ação do nosso jurídico são as ações coletivas de cobrança de contribuição sindical A vacinação dos professores continua E quem falou sobre o assunto foi o nosso presidente Juliano Pavese O Simpro agradece a todos por esse empenho Pela antecipação das vacinas dos professores Era algo que realmente nos preocupava Vários professores voltando à sala de aula sem serem vacinados Nem com a primeira dose E agora pelo menos com a primeira dose Agradecemos aí o governo Os secretários que se empenharam nisso E todas as entidades que se empenharam muito Para que isso acontecesse Isso é uma luta antiga do sindicato Os professores só retornassem às aulas com a vacinação Isso está acontecendo agora Mas lembrando Nós estamos de olho E vamos continuar monitorando Para ver se as vacinas realmente estão sendo aplicadas O Jornal do Simpro fica por aqui Agradecendo sempre a sua audiência A gente se vê Até mais